Filipe Torrinha Nunes fala sobre polémica crónica e arrasa, é favorável surfar por cima da onda nesta fase mediática. Alexandre Paz gerou uma enorme onda de indignação após ter escrito um texto sobre a forma física de Maria Botelho Muniz e Cristina Ferreira. O assunto foi comentado no programa Passadeira Vermelha desta segunda-feira. 3 de Abril. A crónica é horrível e causa-me revolta, acho nojento quase. Mas por outro lado, acho que precisamos de mais duas ou três sinapses mentais para perceber que isto não é um assunto circunscrito a este homem e a esta crónica. É um assunto estrutural em sociedade, ele está só a referir o que muitas pessoas pensam. Começou por dizer Filipe Torrinha Nunes.